Ao planejar uma operação, existem duas abordagens básicas. Você pode antecipar um movimento ou pode esperar por confirmação. Ambos os métodos têm seus prós e contras. A antecipação pode fornecer melhores entradas, mas com menos certeza. Esperar por confirmação fornece maior certeza em troca de uma entrada posterior. Digamos que você está monitorando um nível de suporte específico. O preço está se movendo agressivamente em direção a ele. E fechou nessa área com um grande candle de momentum vendedor. Você queria comprar aqui. E esperou pacientemente até que o preço chegasse nessa área. Mas com esse grande candle vermelho, você entra.